Vamos passar para o outro diagnóstico diferencial, são os cistos e laringocelles. Eles podem aparecer na região da laringe, seja no ventrículo de morgana, seja na região de prega vestibular. São os cistos ductais, cistos saculares, laringocelles, eles têm um estridor inspiratório com o comprometimento da respiração a depender do sítio de localização, estão presentes ao nascimento e pioram com agitação e dependendo da posição da criança. Vou mostrar aqui um caso para vocês também. Então a gente vê aqui, tinha um cisto ali na região da base da língua, na região de valécula. Essa criança, ela tinha uma disfagia importante, ela estava com sonda naso internal, não conseguia se alimentar bem, estava com dificuldade de ganho pôndero-estatural por conta desse cisto que ficava ali na região da epiglote, base da língua. Que a gente acabou fazendo essa marsupilização desse cisto. A marsupilização nada mais é do que abrir aquele cisto e deixar uma área cruenta para ela cicatrizar aberta e não ficar tendo mais retenção e formando o cisto de novo. A gente vê a lesão cística comprimindo, ficava comprimindo tanto a epiglote que fazia como se fosse uma laça tipo 3a. A epiglote ficava caindo sobre o átito laríngeo. Então a gente acabou fazendo essa marsupilização do cisto, com a retirada da cápsula anterior. E aí vou mostrar aqui para vocês um aspecto final. A gente fez também o exame da via aérea para ver se não tinha nenhuma lesão sincrônica. Tá? E aí como ficou essa criança depois da marsupilização. Vou colocar aqui, essa nasal, passando nasofibroscopia. Fica uma região de fibrina, né, pela manipulação cirúrgica, mas a criança evolui super bem. Tá? Aqui na região que fica um pouquinho de fibrina, mas você vê que aquele cisto que comprimia ali, epiglote, não tem mais. Outros diagnósticos diferenciais ainda dentro de cistos e laringocele são aqueles cistos dermóis, que podem aparecer em linha média do pescoço. Esse daqui é causar um certo incômodo no paciente, quase uma bola na garganta. Realmente era um cisto bem importante na região cervical anterior, né, que a gente acabou procedendo ali com a remoção. Vou mostrar aqui, ó, é um cisto bem grandinho.